Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, que bom ter você nesse domingo. Hoje dia 19 de maio de 2024, já estamos em clima de pecuária de Goiânia. É um dos assuntos que a gente preparou pra você, confere só, olha só. Campo de girassol chama atenção em Goiás. O estado deve produzir quase 50 milhões de toneladas esse ano. Relatório da Conab aponta perdas nas culturas de arroz, soja e milho por causa das enchentes nas lavouras do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura lança a certificação fitossanitária e eletrônica. Hoje é o quarto dia de pecuária de Goiânia. Tem muita atração cultural, tem show também, novas tecnologias do campo e você vai conhecer os animais que custam alguns milhões de reais. E tem uma receita diferente de um prato tradicional que está fazendo o maior sucesso no interior do estado. É a empada de doce de leite. Imagina o quanto isso é bom, hein? Falando em receita, já escolheu a sua de hoje, de domingo? Pois é, a gente vai te trazer uma opção. A dupla Kelvin e Uri ensinam uma polenta mineira enquanto a mãe deles vai cozinhar tudo certinho. E claro que tem muita moda. Olha só aí os gêmeos. Estamos num dos períodos mais lindos no campo aqui no Centro-Oeste. Estou falando da florada do girassol. Além de muito bonitas, as lavouras estão bem produtivas também, viu? Segundo a Conab, Goiás deve produzir mais de 47 mil toneladas este ano. A reportagem é do Léo Gonçalves. Os tons de amarelo estão tomando conta dos campos de girassol em Goiás. É que chegou o tempo da floração. Olhando de cima, é de se apaixonar numa imagem dessas. A lavoura está bonita e os girassóis em pleno estágio de polinização. E isso justifica a quantidade de abelhas em volta do capítulo, que é esse miolo mais amarelo. Brasil Fleury é um grande produtor rural na região de Gameleira de Goiás. Nesta safra, ele cultivou 215 hectares dessa oleaginosa. Ele está contente com a plantação deste ano. A janela de plantio dele aqui nessa nossa região é do finalzinho de fevereiro até o dia 5, 6, 5 a 10 de março no máximo. Se passar disso? Se passar, se for antecipado a isso, corre o risco de chuvas contínuas nessa fase de florada em que vem o mofo branco. O que o mofo branco faz com o girassol? Olha, o mofo branco é como se fosse um algodão. Por isso chama mofo branco. É como se fosse um algodão na cana do girassol. Ele impede que a seiva seja transportada. Então ele vai matar a produção, tanto do girassol quanto da soja. A projeção é de 37.500 hectares de área plantada em todo o estado neste ano. É que a planta não gosta muito de água e também tem algumas características interessantes. Como por exemplo, a raiz pode chegar a uma profundidade de 5 metros e meio e a altura pode chegar a 1,80. Então ele vai buscar água lá embaixo. Não só a água que ele vai buscar lá embaixo. Quando você planta soja ou qualquer outra cultura, sempre tem uma sobra de adubo que percola. O potássio percola, desce, um pouco do nitrogênio desce. E o que essa raiz então vai fazer? Vai buscar ela lá embaixo. Vai buscar ela lá embaixo e trazer para cá. Essa palhada que fica, isso tudo que vai ficando, é uma forma de você transportar lá de baixo esses minerais. Então ele não é uma cultura exigente. A flor do girassol é só esse pontinho aqui. Aqui que está a flor. Em cima de cada uma daquelas sementinhas é uma flor. Esse conjunto aqui de flores é dado o nome de capítulo. E essas pétalas aqui são similares ao cálice de uma rosa. Então tem a rosa, tem as pétalas vermelhas e cobrindo as pétalas tem aquilo que chama-se cálice. Então isso aqui nada mais é do que aquele cálice. Quando fala girassol, a gente lembra daquela história que a flor vai girando em torno do sol. Mas não é bem assim não. O seu Brasil vai explicar para a gente por que o nome girassol e o que que gira em torno do sol. Ah sim, o girassol, a planta girassol, ela acompanha o sol, mas só numa fase da vida da planta. Até a propósito. Enquanto não saiu o capítulo, que é esse aqui, enquanto ele não saiu, ela acompanha o sol. Ou seja, o sol está dali, ela tem esse movimento aqui. À medida que o sol vai subindo, ela vai fazendo esse movimento, esse movimento até no poente aqui. Mas quando sai o capítulo, não. Aí ela fica virada exclusivamente para o nascente. Esse aqui não movimenta mais, esse aqui não acompanha o sol. Tanto que você pode ver, o sol está a pino e todas elas estão viradas para o mesmo lado que a nascente. O girassol é uma oleaginosa que tem apresentado grande potencial para cultivo de segunda safra. O que tem incentivado e aumentado a produção nos últimos anos. Goiás é o maior produtor de girassol do Brasil. De acordo com a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 2023-2024, deve chegar a 47.300 toneladas do grão. Superando em quase 1% a produção da safra 2022-2023, que foi de 46.900 toneladas. Vale ressaltar que Goiás é o principal produtor de girassol do país, com praticamente 60% da produção. É uma cultura que é plantada em parceria com uma grande indústria aqui no estado, fazendo com que seja mais uma opção para o nosso produtor após a colheita da soja. Brasil Fleury está animado com a previsão da colheita nesta safra. O que está preocupando um pouco é o valor de comercialização, já que o girassol é negociado conforme o mercado da saca de soja. A rentabilidade dele é um pouco menor do que a da soja. Um pouco não, até bem menor. Só que o custo dele também é bem baixo. Então é rentável. É rentável e com essa vantagem, que ele melhora o solo. Então, para a próxima planta, que é aqui em cima do girassol, vai estar bem melhor já as condições de solo. Inclusive, a cobertura, o senhor está apostando aqui no pó de rocha. O senhor tem percebido que tem melhorado aí a produção das lavouras do senhor? Olha, muito, muito. O pó de rocha tem a vantagem dele ir liberando o potássio aos poucos. Ele não libera de uma vez. E o potássio, ele percola. Então, ele vai e desce, vai lá para baixo. Então, a raiz da soja, a raiz do milho, não consegue. Pega um pouco e o restante vai. E o girassol, o que ele faz? O girassol vai buscar esse potássio lá embaixo. Já o pó de rocha, ele libera aos poucos. Ele vai liberando aos poucos. Além de ser um produto nosso, brasileiro, que nós não temos que mandar divisas para fora, para importar, ao liberar aos poucos, a planta absorve a medida da necessidade. O girassol também tem algumas características. Essa planta aqui, ela é uma variedade que é para extração de óleo, para fabricar o óleo de girassol. Mas tem outras também que são para outros destinos, para fabricar outros produtos. Sim, tem. Tem o girassol, que ele tem a característica de ser para rações de animais, para passainhos. E tem o girassol, que é também para jardinagem. Esse girassol para jardinagem, ele resiste mais tempo. Esse nosso aqui, quando muito, é 10 dias. 10 dias, ele está nessa maravilha. Já do sétimo dia em diante, ele já começa a ficar meio marrosado, já não é tão viçoso quanto o outro de jardinagem. Qual que é a média de produção por hectare aqui na fazenda do senhor? É na faixa de 45 sacos por hectare. É uma produção boa? É uma produção boa. Olha, acima de 40 é uma produção muito boa, porque o custo do girassol, com tudo, ele não chega a 30 sacos. Além de ser rentável para o produtor rural, como segunda safra em Goiás, e colaborar com a economia, os campos de girassol proporcionam também sensações únicas, como beleza, alegria e romantismo nas pessoas que passam pela rodovia e avistam esse mar amarelo. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E o Senar Goiás está mais uma vez presente na pecuária de Goiânia, que é o nosso patrimônio. E a gente vai para lá conhecer esse espaço maravilhoso, que é cheio de atrações do Senar. Quem vai mostrar tudo para a gente é a Geisa Ribeiro, que é gerente de coordenação das regionais do Senar. Geisa, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Conta tudo, que eu sei que a programação é extensa, tem muita coisa boa aí para quem for conferir. Bom dia, Nayara, tudo bem? Então, nós estamos aqui no Museu da Agropecuária, no Parque Exposição de Goiânia, com uma demonstração de selaria e trançados em couro. E uma novidade agora no Senar também, que é o treinamento e a demonstração aqui da aquaponia, que é a produção de hortaliças juntamente com a produção de peixes, onde um acaba se energindo com o outro. A água que o peixe deposita seus dejetos serve de adubro para essas olerículas, da mesma forma que a hortaliça filtra essa água e retorna para o peixe. Seguindo com a nossa programação, nós temos ainda aqui a demonstração do treinamento de produção artesanal de açúcar mascavo, melado e também de rapadura, com uma figura já cativa aqui do Senar, que é o seu Antônio Geraldo, nosso instrutor desse treinamento. Então ele já terminou ali atrás até para ver, ele terminou uma fornada aí de rapadura e agora segue com a produção aqui do melado. Continuando com os nossos doces, nós temos o treinamento também de produção artesanal de doces, doces em calda, doces cristalizados. Então, lembrando que todas essas demonstrações são de treinamentos do Senar e que qualquer um pode acessar procurando seu sindicato rural, procurando o Senar, no site do Senar. E aí nós temos ainda também, a partir de amanhã, a demonstração nesse espaço aqui de defumação artesanal de carnes, vai funcionar na segunda, quarta e sexta, das nove às 17 horas. Continuamos também com a programação, com essas duas figurinhas aqui, o treinamento de adestramento de cães para pastoreio. Então hoje encerra a nossa demonstração aqui no espaço às 17 horas, mas retornamos aí com todas as outras que nós passamos hoje, a partir de sexta-feira, das nove horas da manhã às 17 horas. Quem quiser, quem tiver com vontade de conhecer o nosso espaço, seja muito bem-vindo, nós estaremos aqui para recepcioná-los. Valeu, Geisa! Mandou muito bem aí de repórter para a gente, já resumindo tudo que vai ter. Vai lá, gente, confere esse espaço maravilhoso, você ir com a criançada, é tão bom aproveitar tudo que o Senar oferece de graça para você, esses custos de qualificação, todos de graça, mais informações tem aí na sua tela, os telefones, fica lá no Museu do Senar, gente, é incrível, dentro da pecuária. Parabéns! É isso aí, o Senar, mais uma vez, mandando muito bem. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a Conab publicou um relatório com os impactos das enchentes nas lavouras do Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, culturas como arroz, soja e milho podem sofrer perdas. Uma catástrofe climática que tem causado significativos impactos nas atividades agrícolas. As chuvas intensas dos últimos dias têm provocado um aumento no nível dos rios, agravando a situação já crítica das lavouras gaúchas. De acordo com o Boletim de Monitoramento Agrometeorológico da Conab, os principais efeitos nas principais culturas do Estado são os seguintes. Parte das lavouras do milho, primeira safra, sofreu perda total em razão das enchentes. Em algumas regiões, embora em menor intensidade, há registros de germinação de grãos nas espigas devido ao excesso das precipitações. A colheita está progredindo lentamente, com cerca de 14% das lavouras ainda no campo. As fortes e constantes chuvas também impediram a colheita da soja, resultando em perdas produtivas e impactando negativamente a qualidade dos grãos. Segundo a Conab, as perdas variam entre 20% e 100%, dependendo da severidade da inundação e do estágio de desenvolvimento da cultura. Para amenizar as perdas, as colheitas foram intensificadas durante os períodos sem chuvas, mesmo sob condições de alta umidade. Até o momento, a colheita avançou em pelo menos 79% das lavouras. Para o arroz, a colheita está paralisada devido às intensas chuvas e inundações. Na zona sul do estado, resta cerca de 18% da área para ser colhida, enquanto na região central, 22% ainda aguardam colheita. O estado responde por 70% da produção nacional de arroz. Mesmo boa parte da safra já ter sido colhida, dados da Embrapa mostram que o Brasil consome cerca de 10 milhões de toneladas de arroz por ano. O Ministério da Agricultura ainda está avaliando, junto com os produtores, o tamanho do prejuízo para o setor produtivo do estado. O governo federal publicou medida provisória autorizando, em caráter excepcional, a Companhia Nacional de Abastecimento a importar até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca para a recomposição dos estoques públicos. Segundo a Conab, o arroz importado não irá concorrer com os agricultores brasileiros, pois o produto comprado no comércio externo deve ser repassado apenas para pequenos mercados. A medida vale para esse ano. Não virá nesse primeiro momento o arroz para o Rio Grande do Sul, nem para a região sul. Nós vamos levar para as capitais, onde tem maior índice de pessoas na insegurança alimentar. Queremos abastecer especialmente os pequenos e micros varejistas, esses que se abastecem, que compram nos grandes atacarejos, para evitar justamente que inflacionem o preço para os consumidores. É uma tragédia sem precedentes, que afetou não só a economia, como a gente acabou de ver, mas levou vidas, né? E fica aqui mais uma vez a nossa solidariedade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Recorso, você sabe que é muito rápido, daqui a pouco a gente vai falar das estrelas da pecuária. Sabe quem são? Não são só os cantores, não. São os animais que custam milhões, gente. A gente vai contar para você e ainda uma receita tradicional que ganhou coração no interior de Goiás, mas já está se espalhando por todo o Brasil. A gente te conta essa receita aí, ó. Empada de doce de leite. Hum, delícia. Até que a pouco. E estamos de volta com o Agro Recorso para falar do nosso patrimônio, né? Ainda há pouco a gente falava da pecuária e agora a gente continua falando da pecuária porque já está no quarto dia e nós convidamos o presidente da SGPA, o Gilberto Marques Neto, para falar mais de toda a programação, o que gera para a economia do Estado como um todo, novas tecnologias e, claro, os shows, né, presidente? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é isso mesmo, Nayara. A feira está aí movimentada, né? A gente está aí recebendo grandes shows que estão trazendo um público considerável para essa festa aí que foi preparada com muito carinho pela SGPA e seus parceiros da Workshow. A gente tem procurado receber, né, todo o público com atrações voltadas, além do que as famílias vão encontrar lá para a criançada, com os belos restaurantes, né? A gente tem também, que a gente costuma dizer que a principal estrela da festa, que as principais estrelas são os animais, né, que estão distribuídos em diversos pavilhões, que participam dos rankings das raças e disputam pistas por todo o país, né? E aqui nós temos mais uma etapa, né, desses campeonatos, né, que eles participam e quem visitar a feira terá a oportunidade de ver esses animais, conhecer um pouco do como eles são tratados, né? Inclusive, daqui a pouco tem uma matéria especial sobre os animais de milhões da pecuária, eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. Agora, falando da programação, hoje, domingo, quarto dia, ainda tem muita coisa por aí. Ontem foi lindo, aliás, final de semana inteiro, muita gente, né? Eu levei, assim, eu estava com uma pessoa de fora e, assim, as pessoas ficam um pouco aberta, presidente, o tamanho que é a festa, o tamanho que é a pecuária. É uma mega estrutura, né? E as pessoas começam a trabalhar bem antes do evento, né? E como você bem disse, é um evento que movimenta a economia do nosso estado. Mesmo antes da exposição se iniciar, nós temos uma grande quantidade de pessoas trabalhando, várias empresas que se mobilizam para fazer a montagem da feira, né? O comércio da cidade, do estado, que está vendendo chapéus, botas, roupas, blusa de frio. Solidariedade também. Junto com a pecuária, né? A gente tem também a chegada do frio e, você bem lembrou, a gente teve essa preocupação neste ano que nós não ficaríamos confortáveis em realizar um evento com essa grandiosidade, né? Sem preocupar com o que está acontecendo com nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, mesmo antes do início do evento, a gente realizou uma cavalgada que nós destinamos as arrecadações, as doações para o Rio Grande do Sul. No primeiro dia, com os grandes shows que nós tivemos, do Tchê Rida e do Eduardo Costa, 100% que foi arrecadado, foi encaminhado para o Rio Grande do Sul e durante todo o evento também nós estaremos recebendo doações. É isso aí, gente. Então, ó, ainda tem uma semana inteira, né? Ainda vai fechar com chave de ouro, o pessoal está aproveitando muito a pecuária, levando a criançada, hoje é o dia de levar a criançada para ver os animais. Mas o convite está presente, o pessoal acompanhar tudo isso e principalmente o pecuarista, né? O agropecuarista aqui do estado. É isso aí, vamos convidar toda a audiência da Água Record para prestigiar essa feira, essa festa maravilhosa, que a festa é nossa, dos goianos, que já é a 77ª edição, Nayara, que a gente está realizando e a SGPA convida todos vocês para virem no Parque Exposições de Goiânia. Estejam presentes durante o dia para vir com as crianças, à noite para vir nos restaurantes, nos bares, né? Assistir aos shows, tem boates, tem muitas opções. Tem ambientes diversos para alegrar a todos. Isso é verdade. Obrigada mais uma vez, presidente. E curta bastante a pecuária, ainda falando sobre a pecuária, a gente continua falando, porque a pecuária de Goiânia reúne os animais mais caros do Brasil. Os bois famosos da exposição podem valer até 15 milhões de reais. E eles têm um tratamento de celebridade, é, é. Alguns chegam até ter 22 funcionários, é mole, gente? Só para cuidar deles. Entre eles, estrelas como Messi e Cristiano Ronaldo. Vai na exposição, no esteticista, tira foto o dia inteiro. Vida de artista. Os animais que participam da pecuária de Goiânia têm tratamento de celebridade. Alguns, inclusive, levam o apelido de gente famosa mesmo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Quem que vai competir aqui desses animais, ou todo mundo vai competir? Aqui compete todos, todos os animais que estão aqui são para competição. A gente tem um ou outro animal que sempre é mais, vamos falar, o Messi do negócio, desse meio nosso, né? Sempre tem um que é o Messi. Quem que é o Messi? Eu quero mostrar ele agora. Vamos mostrar, Sidney. Aqui, o Haaland, aqui, é o Messi do negócio. Exato. Tem um que está lá fora, lá, ó. Está fazendo toalete, está se preparando ainda também, é outro Messi do negócio. O Messi é esse terceiro aqui, é isso? Isso, esse é o Messi. Assim como os astros da Argentina e de Portugal, o passe desses gados tocantinenses também é valorizado. Só jogador caro. O preço varia de 50 mil até 15 milhões que chegou na esposa e boa esse ano. Os cuidados com esses bois e vacas vão muito além do que você imagina. A gente tem um nutricionista deles, então, eles comem ração balenciada, são 22 funcionários na fazenda só para cuidar dessa galera aí. Então, é um trabalho de muita gente, assim. A gente acaba agregando serviço para muitas pessoas aí. Os animais já começaram a chegar, a movimentação grande aqui no Parque Agropecuário. E eu tenho um desafio para te fazer. Aqui são nelores, claro, né? Oi, vaca nelore. Olha que bicharada bonita. Quero saber se você acerta quem são os donos desses gados. Ó, é uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil. Eles não saem do meu Spotify. Quero saber se você adivinha. Olha para a cara desses bois e dessas vacas. Quem que é o dono? Quem são os donos? Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Eu vou cantar um pedaço da música e o boi vai continuar, porque aí você vai saber quem que é a dupla. Ó, ah, tô valendo nada. Ixi, a minha corda é fraca. São eles mesmos, Henrique e Juliano. Então, como diriam Henrique e Juliano, cuida bem dela. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Banho tomado pelos aprumados. Todo mundo pronto para as competições. Que vençam os mais vistosos. Chique demais, né, gente? Mas, ó, tem de todos os tipos e preços, tá? Tem que caber no bolso também. Confere lá. Vamos às cotações. Agora olhar o mercado agropecuário, como que tá aqui na tela. A gente começa. Então, com a cotação da soja, o preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociado em Anápolis a R$ 114,37. Em Cristalina, R$ 119,25. A variação da soja na semana aqui no estado é positiva, 1,2%. Vamos dar uma olhadinha no milho agora? Vamos à cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Caçu a R$ 45,00. Em Montes Claros, de Goiás, R$ 43,80. A variação do milho também no estado é positiva, viu, durante a semana. 1,7%. E agora bora para a cotação do boi. O boi na tela pra gente. Está sendo negociado a rouba em Cidade Ocidental a R$ 205,00. Em Senador Canedo, R$ 209,75. A variação do boi já teve uma queda durante a semana, mas uma queda muito pequena de 0,9%. Agora eu quero te trazer um recado pra você, meu amigo e minha amiga produtores rurais. A FB Agrícola é conhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de alta qualidade. Com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, pestilizantes, sementes e defensivos. A FB Agrícola valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficientes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a FB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade. Conte com apoio e expertise que você pode confiar. E descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Então siga a FB Agrícola nas redes sociais. Olha só. Arroba a FB Agrícola. A FB Agrícola servindo o produtor do plantio à colheita. Gente, quem não gosta de um docinho, né? Ai, nossa, eu adoro. Faz parte do cardápio da sobremesa dos brasileiros. E não é que descobrimos uma receita diferente de empada. Um prato muito tradicional e que está agradando muita gente lá em Nerópolis. Adivinha qual que é? Já senti o cheirinho do docinho de leite, né? Léo vai mostrar pra gente. Pois é, nós viemos a Nerópolis, que fica na região metropolitana, descobriram uma receita deliciosa. Mas a história da Regiane é muito interessante. Já que você é de família nordestina e resolveu eu vir para as Terras Goianas, por quê? Pra trabalhar e conhecer um pouco mais o agronegócio. Apaixonada pela culinária, pamonha. E vim trazer as minhas delícias também. Estamos aqui comercializando e fabricando delícias também. Mais apaixonada pelo Goiás. Estudar agronegócio e conhecer um pouco mais a terra. Inclusive você é formada em administração de empresas. Como que surgiu esse amor aí então pela culinária, pela gastronomia? Bem, eu trabalho com finanças, pessoas e processos e é assim um turbilhão. E aí comecei a ir para a cozinha para desestressar. Mais aquele pezinho desde os meus avós, um bolo, aquela coisa toda. Sou apaixonada e comecei a desenvolver receitas. E aqui sempre um amigo me pede, outro amigo me pede, faz um bolo, faz isso e aí eu vou fazendo. E estamos aqui desenvolvendo várias delícias agora, montando a fábrica e sempre participando dos cursos do agronegócio. Porque a minha raiz que vem do agro, eu acho que ela tem que resgatar os produtos rurais. A gente tem que botar as pessoas que vieram para as cidades, voltar para o campo para produzir melhor. E eu me enquadro entre elas. Só de olhar as delícias que a Regiane prepara, dá para imaginar que ela cozinha com amor. Uma empada a gente está acostumada com aquelas tradicionais, como por exemplo de frango, catupiry. A sua é uma empada feliz. Que empada é essa? Bem, o que você acha? Quando pensou, você falou empada, você vendeu doce. E aí, você já experimentou uma empada com massa de biscoito e doce de leite? Massa de biscoito, olha só gente, massa de biscoito e doce de leite, ela vai ao forno? Vai. Ela não é fechada? Não, ela é uma empada aberta, né? Eu faço empadas abertas e fechadas, mas a de doce ela é muito mais gostosa aberta, né? Para você sentir o crack do biscoito e o doce quando bate na língua fica perfeito. Agora me conta uma coisa, você que está empreendendo aí, você que já está vendendo essas delícias aqui em Nerópolis, qual é a aceitação dessa empada? 100%. Quem come, pede mais. Vamos aprender então a fazer essa receita? Anote aí os ingredientes. Para a nossa receita, que irá render 30 unidades, vamos precisar de 100 gramas de manteiga de leite, 180 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar cristal e 400 gramas de doce de leite cremoso. Bem, para nós fazermos essa empada feliz, vamos fazer o trigo, o açúcar, uma lavadinha, tá pessoal? Inclusive essa farinha sua está mais branca que a convencional, que a gente está acostumado aqui em Goiás. É, essa farinha eu sempre trago lá do Nordeste, porque ela é uma farinha que vem da Ucrânia, e até está com dificuldade de vir agora, né, os navios, mas que ela dá uma consistência mais gostosa à massa. É uma farinha diferente, ela é uma farinha mais branca? Bem mais branca, que dá uma consistência bem diferente. Gente, e essa manteiga aqui, faço questão de usar a manteiga da roça, aquela que a gente vai, é pura ali com leite, tá? Para que ela dê a verdadeira consistência e o sabor caseiro. É só acrescentando a manteiga, ele vai dando a consistência aqui. E com a mão mesmo, vai agregando os ingredientes? Isso, com muito carinho e amor, porque toda comida você tem que passar um pouquinho de amor. O que você tem percebido do mercado, Regina, que está crescendo esses produtos, alimentos artesanais, que não tem conservantes, aditivos? Eu acho que isso é um mercado sempre quer crescer, porque sem produtos, sem agrotóxico, a gente sempre dá melhoria à saúde, né? A gente brinca assim, ah, não vou, mas tudo que a gente come industrializado, é um frango, é isso. Eu acho que Goiás é um lugar especial, porque aqui a gente come frango caipira de verdade. A gente come produtos da roça, muito hidropônico, que as pessoas ainda não sabem usar. O curso de hidroponia do Senar também é maravilhoso, foi onde eu comecei a apaixonar mais nessa área daqui, do hortifruti, então hoje a gente só come o que vem do selo orgânico. Isso é muito bom. Já está no ponto, já de colocar na forminha? Já, já está dando quase ponto aqui. Vamos lá, passar para as forminhas? Vamos lá. Ô, Regina, tem algum segredo aí para ficar esse amanteigado com aquele ponto mais marcante? Sim, bastante manteiga, esse ponto aqui bem molinho. Tem que mexer bem a massa? Mexer. Agora, é, só que ela não pode esquentar muito na mão, tá vendo? Deu ponto. Então a gente põe aqui. Tem que untar as forminhas antes? Não, não precisa. É uma amanteigada, né? É um biscoito amanteigado. Aqui é uma massa de biscoito em forma de empada. Depois das forminhas preenchidas, bora levar ao forno. Nós passamos entre 15 e 20 minutos. Esse meu forninho, ele é bem rápido, passa 15 minutos. Mas vai depender do forno, de 20 até 25 minutos, dependendo se for bem devagarzinho ou mais velho. Qual a temperatura? 180 graus. Nunca passar disso, gente. É biscoito. Após assadas, as empadas precisam esfriar em temperatura ambiente. Pessoal, tem segredo, viu? A massa da nossa receita, da empada, tem que esfriar bem. Tanto é que eu já estou conseguindo colocar a mão. Já foi desenformado. E agora? Agora vamos rechear. Bem, como eu tenho mais costume, eu uso o saco de confeitar com bico. No entanto, você está em casa, você pode fazer com a colher. Você pega o doce, passa a colher e vai fazendo assim. Também fica muito bonito e gostoso. Pelo jeito, estava na geladeira. Estava na geladeira. Eu mantenho sempre porque é doce, doce. Dá consistência, né? Dá consistência para o bonto de bico que nós vamos fazer. Gente, essa receita da Regiane, ela venceu na categoria doces do festival Receitas com Histórias do Campo, promovido pelo Senar e também na etapa lá do Sindicato Rural de Anápolis. Está vendo só? Foi no ano de 2022. Inclusive, a receita da Regiane, ela foi publicada nesse livro aqui do Senar. Como foi para você ter uma receita eternizada aí no livro do Senar? Ai, fiquei muito feliz porque é um trabalho que faço com muito amor. Agradeço ao Senar. Agradeço ao Senar a oportunidade de aprender a fazer a manteiga, aprender a fazer o doce de leite direto da roça e ficou perfeito. Ela não tinha ainda visto o livro. Não, não tinha. É seu. Como é para você agora ter esse livro aí com a sua receita eternizada aí? Ah, feliz. Estou tão feliz quanto a empada, gente. Realmente, eu sabia que é um trabalho... Eu não tinha recebido. Eu já recebi de outros, mas, nossa, fiquei feliz da conta. Hoje, falei demais da conta. Já estou quase ganhando, tá? Agora me conta por que empada feliz. Ai, explica aí. Deixa eu ver agora, chegou mais a hora. Experimenta e depois você me diz por quê. Empada aberta. Uma empada aberta com a massa da manteigada e com o doce de leite da roça. É expectativa. Entendeu por que empada, o nome é feliz? Hum, o doce de leite. Caseiro da roça mesmo. O sabor é espetacular. Inclusive, foi você que fez o doce também? Sim. Porque tem que ter o ponto de liga especial. Estou feliz. Muito bom. Leozinho deu água na boca. Intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar que o Ministério da Agricultura lança o certificado fitossanitária digital, viu, gente? E ainda tem a nossa receitinha de domingo. Dessa vez é uma polenta mineira. A história dos gêmeos que fazem sucesso cantando música sertaneja. Escuta só. Não merece tanta dor. Oi, bonita. Eu falei isso, hein? Estamos de volta com o Agro Record. Já pegue o papel, caneta, celular para anotar porque a gente vai falar de oportunidade agora. Vamos lá aos cursos que são totalmente de graça do Senar Goiás. Aqui na tela, então, o que a gente tem? Olha, o curso de Negócio Certo Rural. Esse curso é online. A carga horária dele é de 30 horas. Matrículas até o dia 20, agora de maio. Início do curso no dia 22. Informações nesse site aqui. É ad.senargeo.org.br barra cursos. Tem mais oportunidade. Agora aí na tela, curso de florestas plantadas. Esse curso também é online. Carga horária de 30 horas. Início em junho. Aí no dia 3 de junho e o início do curso, perdão, matrículas até o dia 3 e o início no dia 5. Informações no mesmo site. Tem mais oportunidades aqui para você também se inserir no mercado do agronegócio. Meu produto nas redes sociais. Por onde começar? Esse curso é online. 5 horas a carga horária dele. Matrículas até o dia 20 de maio. Início imediato. O endereço eletrônico é ad.senargeo.org.br barra cursos. Lá também tem várias oportunidades. Vai lá e agarra uma. O Brasil deu um passo importante para testar a segurança sanitária das exportações de vegetais. É que o Ministério da Agricultura lançou a certificação fitossanitária eletrônica. Se igualando aos principais países do mundo e modernizando uma prática que tomava muito tempo dos produtores rurais, além da grande burocracia, produtores e exportadores. O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo e um dos maiores exportadores de cereais, frutas, madeiras e outras fibras. Nós somos líder mundial em exportação de grãos. Em 2023, o Brasil exportou 193 milhões de toneladas, uma quantidade 24,3% superior na comparação com o ano de 2022. E cada produto precisa ter o atestado de sanidade para sair do país. Para isso, é necessário seguir normas e medidas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária ou regulamentações internacionais. O acompanhamento pode ser feito nas propriedades rurais ou nos estabelecimentos em que os produtos são embalados, processados ou beneficiados, como a SEASA, por exemplo. Se estiver tudo ok, é emitido o certificado fitossanitário, documento necessário para a permissão de trânsito dos produtos vegetais. E ele agora será eletrônico, o que vai facilitar a vida do produtor rural e proporcionar mais segurança. É um documento de governo para governo que garante a sanidade da carga, que ela não traz risco ao país que está importando, só que ele transitava sempre entre privados. Então você tem um risco sempre muito elevado do documento ser extraviado, de ser fraudado, do documento demorar para chegar, porque ele era assinado, chancelado, carimbado. Então o estado da arte que a convenção estabeleceu é, vamos fazer uma certificação eletrônica, transmitir o documento de maneira eletrônica. Não precisar tramitar papel, não precisar atrapalhar a vida do empresário, a busca de um documento, de um carimbo. Coisas que a modernidade nos permitem, com segurança, evita fraude, agilidade, evita extravios. Então, assim como já fizemos na certificação das proteínas animais, há pouco mais de um mês, um mês e uma semana que já está no ar funcionando, já 5 mil pedidos de certificações eletrônicas, 3 mil já liberados, quer dizer, liberou a vida das pessoas, dos empresários, e começamos esse dia histórico. E chegou a hora de curtir uma boa moda sertaneja e, de quebra, aprendeu uma receita de dar água na boca. O som é por conta de dois garotinhos super fofos, gente, aí eles na tela. É o Kelvin e Yuri, o prato polenta mineira. Quem fez essa delícia foi a mãe dos meninos, viu? Vamos lá conferir, então, porque eles têm muito talento. Era um quadro e meia, passava um pouquinho, era fosco, clarinho, rasgava o vajão. Era um trem noturno que vinha apontando e logo parecendo na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, meu pai do lado e a mala no chão. A gente gosta de mostrar aqui na Record as promessas da música sertaneja. E é claro que a gente vai bater um papo hoje e curtir muito o modão com Kelvin e Yuri, eles que nasceram no interior de São Paulo, moraram em Alfenas, Minas Gerais, e agora estão em Goiânia. E aí, gostam mesmo da música sertaneja, Kelvin? Gostamos, gostamos muito. Mas peraí, vocês estão com oito anos hoje, ô Yuri, e vocês conhecem música sertaneja mesmo? Conhecem, mas conheço muito. Hum, o que vocês gostam? Como assim, gostar? De música. Ah, de música, nós gostamos de música sertaneja, nós cantamos umas músicas, como é que chama? Modão? Gospel. Gospel também? É uma música gospel, nós cantamos, mas nós cantamos mais sertaneja. E modão? Modão também. Mas peraí, vocês estão com oito anos e começaram a cantar com quantos anos, hein, Yuri? Nós começamos a cantar com três aninhos de idade. Por que vocês começaram a cantar? Vocês sempre gostaram de música? Sempre gostava. Hum, vocês parecem muito. Nós somos gêmeos, né? Gêmeos? Claro que parece. Ah, tem que parecer, né? Gêmeos, né? Agora me conta uma coisa. Quero saber se vocês sabem cantar mesmo. Vamos tirar a primeira aí? Bora, bora. Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Música do amado Batista. Agora me conta uma coisa. Por que vocês se mudaram aqui pra Goiânia? Ah, que é o Celéu do Sertanejo. Os cantores sertanejos, né? Começam aqui a fazer sucesso. E aí vocês mudaram pra cá pra continuar essa carreira de vocês? Com certeza. Por que? Qual que é o sonho de vocês, Yuri? O nosso sonho é cantar pra ajudar o papai, pra ajudar a mamãe, pra ajudar a igreja e pra ajudar as pessoas que tanto precisam. Agora me conta, vocês já realizaram algum sonho aí? Vocês estão com oito anos, mas vocês já realizaram um sonho? Já, já. Já. Por exemplo, conta pra gente aí, sonho assim de conhecer algum artista? Sim, nós conhecemos o embaixador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ele. A produção ajudou a gente muito. Agora me conta, como foi esse encontro aí com o Gustavo Lima, Yuri? Ué, foi muito emocionante. A gente subiu no palco pra tentar, a organização arrumou pra nós, ele foi no camarim. Aí nós... nós foi, aí nós subiu no palco. Aí na hora que o Gustavo Lima foi lá, chamou nós, nós estourou lá o palco. Música Foi bom então? Foi, foi ótimo. Ah, isso aí vai ficar na memória de sexto pra sempre. Com certeza. E vocês gostam mesmo? Tem o Gustavo Lima como ídolo? Sim, sim. Me conta o que que levou vocês a cantarem e a gostar desse mundo sertanejo? O papai punha DVD sertanejo na TV. Nós pegamos vidro de perfume, pente. A gente ficava na frente da TV cantando tudo enroladinho. Aí ela foi pegando gosto devagarinho, cantando tudo enrolado na frente da TV. Mas então vocês gostam mais é cantar? Sim. E estudar? Com certeza, né? Se faltar na escola, nós choramos. Não pode faltar não. Não. Tem que tirar nota boa também, o pai, mas a mãe cobra. Cobra, cobra. Nós temos que tirar nota boa. Com certeza, pelo amor de Deus. Agora me conta uma coisa. Eu tô vendo uns vídeos aí, a gente tá rodando algumas imagens. Vocês já cantaram com outros artistas famosos também, né, Yuri? Conta com quem. Ué, Edson Hudson, Triparada Dura, Matheus Caman, Jean Giovanna, Israel Rodolfo. E quando o som do paredão toca, cê gosta de seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, cê gosta de seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. A gente vai deixar o nosso dia mais alegre. Vamos cantar mais uma? Bora. Qual que foi tirar agora? As Andorinhas. Agora vamos cantar uma música que todo mundo gosta, que todo mundo canta. E essa é a mais tocadas, uma das mais tocadas do Brasil. Aô, modão. As Andorinhas voltaram e eu também voltei Usando o velho ninho que um dia que enchei Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta pra casa, feria, machucada Mas volta pra casa, batendo suas atas com grande dor Vocês gostam mesmo de buscar sertaneja e de comer? Ah, com certeza, tem que comer, né? Pra ficar forte. Nós tá crescendo, nós tem que crescer. Ah, então... Como piqui, Yuri? Nós comem piqui. Vocês são piquizer também? Sim, sim. Pão de que? Sim, com certeza. Aí sim, hein? Agora me conta o que é polenta mineira. Polenta mineira? Polenta mineira. Eu acho que vocês não estão sabendo não, viu? Quem vai ensinar a receita? A mãe deles, a Janaína. Bora aprender a fazer essa polenta mineira? Enquanto os meninos tomam uma água pra hidratar a voz Nós vamos de receita e a Janaína, a mãe deles, que vai ensinar uma polenta mineira. Janaína, a polenta mineira é diferente da goiana? Sim. Muito diferente. Da moda que a gente faz é totalmente diferente. E como que eu preparo aí? Quais são os ingredientes? Então, aí a gente coloca aqui na cambuquinha, como fala, que é a cabacinha, né? Aí a gente coloca aqui uns três copos de fubá. Aí a gente coloca água pra hidratar ela. Depois que hidratou, aí a gente vai pra panela. Coloca uns fios de azeite. Aí a gente coloca uns dentinhos de alho. Frita. Depois a gente coloca meio litro de água. Aí a água ferveu. Aí você vai com o que já tá aqui preparado. Vai pra panela. Deixa cozinhar, mexe bastante. E a hora que estiver pronto lá no fogo, já viu que já cozinhou bem? Você vai pra travessa e monta a polenta. Enquanto ela termina, a gente vai de modão. Certinho. Vamos lá. Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Do sentido que não é pra mim Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais Vai doer mais Termina antes Meus olhos molhados E meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera a paisão Entrei no vagão Corri pra janela Mala amarela Do velho catei Comidão de roça Do jeito que a gente gosta Léo Gonçalves Passou muito bem O programa inteiro Né Léo Agora eu quero destacar O talento desses meninos Kelvin e Uri Vocês são uma graça Talentosa Eu vou ouvir falar muito de vocês E o nosso Agro Record De hoje está acabando Ficando por aqui Passou rápido né A gente te deseja Um domingo abençoado E uma semana melhor ainda E olha A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 7 e 10 da noite Até lá Tchau As andorinhas voltaram E eu também voltei Usando o velho ninho Que um dia que eu enchei Nós estamos lá